Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. E vai ser queira? Pronto, está com tudo. Então, quando já está com a escola na professora? Mas você não quer. Você não quer. A gente quer que você tenha. Você não quer que você tenha. ... 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 Obrigado. 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 Obrigado.